Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do Momento Político, terça-feira, dia 11 de abril. E começamos o programa de hoje trazendo informações a respeito das articulações do governador Ronaldo Caiado, que, conforme informações de bastidores, trabalha para viabilizar seu nome, seu projeto político, rumo à presidência da República em 2026. Conforme mostrado pelo jornal O Hoje, Caiado terá uma viagem agora no final de abril, onde ele se encontrará com Tebet, Pacheco e até o ex-presidente da República, Michel Temer, em um evento em Londres. Esse evento reúne lideranças empresariais e lideranças políticas do cenário político brasileiro. De acordo com fontes, essa ida de Caiado ao evento será oportuna para que ele possa estreitar os laços com lideranças ligadas a importantes setores do cenário nacional e, claro, pavimentar o seu projeto de olho nas eleições de 2026, onde o governador, segundo fontes próximas, se prepara para concorrer à presidência. Nós continuaremos acompanhando esse assunto e traremos detalhes no nosso site, o hoje.com. Portanto, fique atento. Mudando de assunto, falaremos agora sobre a entrada, ou melhor, a suposta entrada de Gustavo Geyer, o deputado federal goiano, na disputa pela Prefeitura de Goiânia em 2024. Isso porque, conforme vocês podem acompanhar na reportagem aqui em tela, há um rumor de que o PL, através do seu presidente, Valdemar da Costa Neto, o seu presidente regional, no caso aqui de Goiás, Wilder Moraes, e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, teriam decidido lançar aqui em Goiânia o nome de Gustavo Geyer na disputa pela Prefeitura de Goiânia e, em Anápolis, o nome de Major Vitor Hugo, ex-concorrente ao governo do Estado. Bom, a entrada de Geyer nessa disputa, caso, de fato, ele entre, e ele disse em entrevista ao jornal Hoje, que vai consultar as lideranças, que vai consultar ali essa cúpula partidária para ver se, de fato, esse é o melhor caminho, mas não descartou que deve, sim, disputar a Prefeitura em 2024. Caso ele entre nessa disputa, ele tende a prejudicar, especialmente, os nomes de Rogério Cruz e Vanderlan Cardoso, que são dois políticos que, de certa forma, atraem os laços bolsonaristas, os laços dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vanderlan, como um representante, de certa forma, da direita, ainda que mais tímido, e Rogério Cruz como um representante da ala evangélica. Mas nenhum dos dois, segundo cientistas políticos consultados pelo Hoje, teria a força de representar, de fato, o bolsonarismo. Então, caso Geyer entre na disputa, ainda que ele não termine vencedor, ainda que ele não seja eleito prefeito de Goiânia, o fato é que ele vai tirar voto, tanto de Vanderlan quanto de Rogério Cruz, caso o primeiro decida entrar na disputa, e caso o segundo resolva tentar buscar a sua reeleição. São cenas dos próximos capítulos, mas cientistas políticos consultados pelo Hoje não hesitam em afirmar que Gustavo Geyer é o único nome representante, de fato, do bolsonarismo, que tende, sim, diferente do que muitos pensam, a chegar forte ainda nas eleições de 2024 por todo o país. Bom, são essas as informações do Momento Político de hoje. Eu convido você a ficar de olho no nosso site hoje.com. Haja vista que ali você encontra o que há de melhor dos bastidores da política goianiense, goiana e nacional. Lembrando que é possível consultar a nossa versão impressa 100% gratuita. Basta clicar ali no canto superior direito, onde o Daniel está sinalizando, em edição online. Aí é muito fácil, basta selecionar o mês e o dia e fazer a sua leitura com as melhores informações do universo político, de cidades, economia, esportes, enfim. Está tudo aí inteiramente gratuito, nosso PDF, de maneira muito simples. Portanto, para continuar muito bem informado, continue atento no nosso site hoje.com. Como eu disse, são essas as informações do Momento Político. Eu agradeço a sua companhia até aqui e eu aguardo para um novo encontro amanhã. Até lá!